Gente, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reuniu nesta semana para decidir aí algumas medidas restritivas, né? Neste mês, volta às aulas e tem questão dos leitos também do hospital, são alguns dos assuntos, né? Que já foram discutidos pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui de Três Lagoas. E o Israel Espíndola conversou com o promotor de justiça, doutor Moisés Casaroto, que faz parte do comitê e traz mais informações pra gente sobre essas medidas. Nesta semana, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 esteve reunido para tomar as novas medidas restritivas, né? Sobre esta pandemia. Bom, sobre este assunto eu converso agora com o promotor Moisés Casaroto. Promotor, quais foram essas decisões que foram tomadas nessa última reunião? Obrigado pelo espaço, é importante esclarecer a população, o comitê que representa boa parte da sociedade, de entidades que estão reunidas, acabou por decidir sobre a questão da fiscalização, por início das aulas, né? Ou seja, as escolas estão se organizando, as públicas, as privadas. Então, a primeira coisa é a fiscalização. Acontecer realmente uma fiscalização nos planos apresentados, no quando começar efetivamente as aulas, a fiscalização. Também a Secretaria de Assistência Social apresentou um plano pra retomar os programas sociais, porque tem muita gente que precisa, né? De atendimento. Então, também vai ser avaliado o plano da assistência social pra retorno, né? Dos planos, dos programas sociais de atendimento a crianças, adolescentes. Também foi falado muito a questão da vacina, da vacinação. Como as doses ainda é muito baixas, estão vindo pra nossa cidade, então é um grupo muito restrito de pessoas que ainda estão tomando. O pessoal da saúde, recém vai começar os idosos, então nós temos que aumentar ainda os cuidados. E a população, às vezes, tem uma falsa esperança que vamos vacinar. Muita gente, ao mesmo tempo, a gente vê que no Brasil inteiro não tá acontecendo. Então, a gente tem que ficar mais atento ainda, aumentar a fiscalização, aumentar o rigor. As pessoas não podem baixar a guarda, tem que continuar usando máscara, usando álcool gel, porque a vacinação, é só ver os números que o Estado, né? Que determinou que veio pra Três Lagoas, um primeiro lote, um segundo lote. São muito baixos, não estamos ainda nem completando a primeira fase. Então, nós não conseguimos nem vacinar todos os idosos. Então, a gente tá muito longe de ter uma vacinação em massa. Enquanto isso não acontecer, a gente precisa manter os cuidados. Infelizmente, a gente gostaria que fosse uma vacinação em massa, com mais agilidade, mas não é a realidade. Basta ver os números das vacinas que o Estado tem mandado. É muito baixo e isso é muito preocupante. Três Lagoas estava na faixa vermelha do prosseguir, foi pra laranja. Mas isso não significa que estamos numa situação confortável. Não, não estamos confortáveis, porque nós estamos com muitos casos ativos, né? Nós estamos com 1.500 ativos, isso é muito alto, né? 1.500 ativos, se cada um passar pra um, já dá 3.000 pessoas. Então, a gente tem que cuidar justamente pra manter o rigor. Quem estiver contaminado não pode sair, realmente tem que manter os critérios. Por quê? Porque se muita gente pegar ao mesmo tempo, tem novas cepas andando, né? No município, no Estado. E se muita gente contaminada, acaba atingindo o nosso hospital. Hoje o nosso hospital está com uma taxa realmente boa, em torno de 50% de ocupação. Mas se os números crescerem muito, a nossa taxa de ocupação do hospital começa a crescer e pode chegar ao limite. Se chegar ao limite, aí sim, temos que tomar medidas muito drásticas, né? E a gente não quer e trabalha pra que isso não aconteça. Mas pra que isso não aconteça, precisa de uma colaboração de toda a população, de todos os empresários, pra continuar com os cuidados. A gente não pode relaxar pra cuidar dos nossos empregos, da nossa saúde. Não pode aumentar a taxa de ocupação hospitalar, né? Porque a gente ainda está numa situação crítica, porque os números contaminados são muito altos. Bom, o governo do Estado prorrogou aí o toque de recolher. E o município tem que acatar essa decisão do Estado. Isso também serve como medidas restritivas? Com certeza, e deve ser respeitadas, 22 horas. E foi bom a medida do governo manter no Estado inteiro, porque tem realmente mantido. Os números do Mato Grosso do Sul que estavam crescendo estabilizaram, pelo menos. E realmente é uma medida muito importante, porque acaba realmente dando uma restritiva, né? Que é importante pra população, como indicativo, e também pra evitar aglomerações em festas ou coisas nesse horário. E é bem importante, tanto é que, e alguns podem até reclamar, mas a gente pode olhar também pra grama do vizinho, né? É só olhar São Paulo, que a restrição é muito maior. Na verdade, São Paulo, por exemplo, tá restringindo, inclusive, a própria atividade. Não está abrindo de noite ou fechando muito cedo. Então, ainda pra aqueles poucos que reclamam às 10 horas, tem que perceber que ainda estamos numa situação razoavelmente boa, porque todo mundo colabora. A partir do momento que piorar a situação, podemos chegar a níveis ruins, como os outros estados. São Paulo, Minas Gerais, que ficou com vários meses, vários restantes fechados, ou com escolas, ou com outras atividades. A gente não quer que isso aconteça, mas pra que isso não aconteça, todo mundo tem que colaborar. A questão das voltas às aulas, muitos pais ainda estão confusos de como irá funcionar. O senhor já pode dizer pra gente como que essas escolas, quais são as metodologias que elas irão adotar pra este ano? Sim, foi montado um plano estadual, o governo do estado montou um plano que vai ser seguido, então, em todo o estado, pra toda a rede estadual, que o município também vai fazer muito semelhante, e ficou muito semelhante ao decreto também pras escolas particulares. Então, vai ser uma uniformidade de como é funcionar as escolas estaduais, municipais e particulares. Basicamente, é um sistema híbrido, que só pode ir no máximo 50% da sala, então, vai ter revezamento, eventualmente, de turmas, e cada escola vai determinar, é quando o senhor passa, naturalmente. E a coisa mais importante, nenhum pai também é obrigado a mandar o filho. Todas as escolas têm que manter a opção do pai que não quiser, que não tiver segurança pra mandar, que mantenha o seu filho em casa, só mande quando tiver realmente segurança. Então, vai começar híbrido, com revezamento, no máximo 50% da sala, e cada pai pode escolher. Se não quiser mandar, pode manter ainda o virtual. Agora, promotor, sobre essa questão do leito do hospital, nós estamos numa situação confortável, como o senhor mesmo disse, mas se isso aumentar, o comitê pode tomar medidas mais restritivas? Pode. O comitê é indicativo, vai indicar o Poder Público Municipal, né? Quando a situação se tornar drástica, como aconteceu em outros municípios, que a gente trabalha pra que isso não aconteça, é bem importante se diga, né? Como Campo Grande, Dorados, aí medidas são mais restritivas. É necessário, uma questão de saúde pública, né? Hoje, na verdade, nós estamos com 20 leitos, inclusive, é bom que se diga, né? Não é nem o SUS que está pagando completamente os 20, porque, na verdade, só chegou aos 20, que a gente estava com 10, chegou a 20 porque os outros 10, o município e o estado está pagando pra que tenha, porque se fosse pelo SUS, não teria ainda. Então, a gente está muito atento e mantendo esse nível, realmente, de uma ocupação ainda sob controle. Se chegar a níveis muito altos, a ponto de nós termos ocupação total, mesmo que nós termos mais respiradores até pra instalar, mas não tem porque falta equipe médica, não tem mais equipe médica pra instalar novos, né? É um limite, hoje, físico e de pessoal. 20 é o máximo que nós podemos ter hoje, porque não tem nem médico pra isso mais, né? Então, esses 20, realmente, nós temos que se manter sob controle. Porque se chegar no limite, aí novas medidas serão tomadas. E aí, uma decisão coletiva do comitê, com o Poder Público Municipal, uma decisão técnica não é nada pra prejudicar, mas a população, pelo contrário, é pra proteger. Porque se ficar pior, na verdade, é pior pra todo mundo, pra economia, pra saúde. Então, nós temos que nos conscientizar e continuar criteriosos pra que a gente não chegue nesse nível. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. E vale ressaltar que o município de Três Lagoas cancelou o feriado de carnaval. Com isso, será um dia útil e também evitará aglomerações. Eu volto aos estúdios.